Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amados, estamos aqui no Orquidário Uli, em Marechal Floriano, no Espírito Santo, para fazer uma pequena mostra dos detalhes sobre desenvolvimento, enraizamento, crescimento, brotação e formação de espata para a floração da cataleia chileriana. Aqui tem uma das melhores matrizes aqui do estado, certo? Dos colecionadores que são envolvidos com a cataleia chileriana e o Orquidário Uli começou a usar o adubo Rimitsu há algum tempo e de cara vocês vão ver o desenvolvimento dessas plantas. Primeiramente eu vou mostrar as plantas adultas. O que acontece? A cataleia chileriana geralmente tem um porte baixo, rastejante e agora com o desenvolvimento delas perante o uso do adubo Rimitsu. Vocês podem observar que o broto anterior, certo? Está muito abaixo do broto principal, que é o broto de floração. As catleias, antes de florescer, emitem um novo broto com espata floral, a maioria delas, a qual vai florescer. Observem bem como a diferença do broto principal, da guia principal. Então essa planta é uma planta adulta, ok? E um detalhe muito interessante dessa planta, com o uso do adubo Rimitsu, a planta além de já estar com a guia principal com espata floral, ainda está com broto novo. Está em pleno desenvolvimento pelo simples fato de usar um adubo adequado. O Heron Gonçalves desenvolveu esse adubo há mais de dois anos atrás, fez um trabalho de melhoramento desse adubo e agora que ele foi lançado no mercado, as pessoas estão tendo um bom resultado no uso do mesmo. Mas esse exemplar aqui, vocês podem observar o vigor, a força desse novo broto, o que não é comum em catleia chileiriana, já que é uma planta mais baixa, robusta e rasteira. Então vocês podem perceber que o uso do adubo Rimitsu fez com que a planta se desenvolvesse muito melhor. Para finalizar, nós vamos mostrar uma planta que tem aproximadamente 3 anos de vida e com o uso do adubo Rimitsu, acelerou o seu desenvolvimento, crescimento e floração, já que o broto principal já está com espata pronto para florescer. O adubo Rimitsu é completo porque ele faz a planta enraizar, crescer e florescer, sem contar que as propriedades florais, textura, tamanho e quantidade de flores são muito mais evidentes, certo? Muito mais interessantes do que como se fosse uma planta cultivada e usada ou outros adubos comuns ou simplesmente sem adubação. Aqui está a diferença do adubo Rimitsu para sua coleção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto